Está a gravar, não é? Dançámos em 98 Com exposição mundial E desde então Foi só crescer Carriestur Carriestur Estamos em Lisboa e Porto Norte, Açores e Fuchal Andamos a conhecer aos turistas O nosso Portugal Com serviços excelência Igualidade Formando os condutores Em qualquer cidade Uma empresa de sucesso Maior operador nacional A satisfação do cliente O meu objetivo principal 20 anos de experiência E a inovação 20 anos de conquistas E a missão Grande final, grande final, vai! Carriestur 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 Obrigada! Está ótimo!